Oi pessoal, e hoje nós vamos preparar um acompanhamento delicioso, batata rústica. Quem não ama uma batata? E a batata acompanha tudo, qualquer coisa com batata fica bom, né? Até como um aperitivo você pode servir essa batata. É muito, muito simples, tá? Ela leva um tempinho no forno, mas a facilidade dela é incrível. Eu tenho aqui umas batatas tamanho médio, tá? Nem muito grande, nem muito pequena. Corta ela no meio, no sentido do comprimento. Depois mais uma vez, tá? Pra ela ficar assim, tipo uma canoinha. Vou fazer isso com todas essas batatas. Tá vivo. Enchi aqui a travessa de batata. Agora a gente vai colocar azeite, bastante azeite. Pode caprichar. Elas têm que nadar no azeite. Sal. E vamos colocar um pouquinho de alecrim, assim ó, só pra aromatizar. Depois a gente tira, porque ele escurece, né? A gente vai servir ele sempre. E vai pro forno por mais ou menos uma hora a uma hora e meia. Como ela tá crua, ela demora mesmo esse tempo todo. Mas você pode esquecer a batata lá, porque a gente quer uma batata bem crocante. Então é importante esse tempo de forno, tá? Enquanto isso, você pode tomar banho, se arrumar, faz outra coisa. Temperatura do forno, entre 180 a 200 graus. Esquece a batata lá e vai cuidar de outras coisas. E aí, depois de uma hora, uma hora e pouquinho, vamos dar uma olhadinha na nossa batata. Douradinhas e crocantes. Gente, olha isso. Vou pegar uma, né? Que vou ter que experimentar. Ela fica bem douradinha e super crocante. Já cozinhou bem, no meio ela tá bem macia. Essa é a textura perfeita dela. Vou roubar uma pra experimentar, né? Vamos ver. Gente, isso aqui é muito bom. Não tem como alguém não gostar de batata. Delícia. Então, eu vou continuar aqui me deliciando com as batatas. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Bem rapidinha, mas super bacana e diferente pra você variar o seu cardápio do dia a dia. Tchau, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus